Olá, seja bem-vindo. Estamos iniciando mais um Repensar e hoje está de volta para conversar um pouco mais conosco, Luiz Ru Rivas, acerca de dois livros, livros direcionados às crianças com temas bastante importantes e interessantes que com certeza ajudarão no esclarecimento, na orientação dessas crianças que estão aí sendo o futuro do nosso planeta. Os livros têm como título Crianças Médiuns, a historinha que deu início ao Espiritismo e o segundo livro, Galinha Espiritinha, a linda historinha da reencarnação do Pintinho Amarelinho. Só pelos títulos você já percebe que são livros muito interessantes e que com certeza irão agradar às crianças. Luiz, seja muito bem-vindo novamente. Eu agradeço o convite e estamos aqui para conversar para essa nova geração que está chegando com muitas ganas de aprender e que já vem com o aplicativo na mão, né? Exato. Então, mas ainda assim, os livros ainda conseguem cativar os corações. E que melhor se a gente leva uma mensagem de bem para as crianças? Pois é, eu acho que ainda nessa idade, né? Tem a idade, três, quatro anos, que elas começam a tomar contato com as histórias, que já começam a entender um pouco a história, ainda é tempo para se estimular a leitura do livro efetivamente, né, Luiz? Isso, exatamente. E ainda mais, eu diria que algumas, um pouquinho mais grandinhas, também gostam, né? Gostam de ler, a literatura é fantástica. Ela consegue modificar aqueles espíritos reencarnando, né? Dá um apoio, um sustento, um apoio aos pais na hora de mostrar os valores, né? E as coisas boas para seus filhos. Pois é, como é que surgiu essa ideia, Luiz? Você escreve bastante, né? Você já tem demonstrado isso, a gente também já tem falado aqui dessa sua, da facilidade até de você escrever, ideias boas. Como é que surgiu essa ideia? Crianças médiums, né? Vamos falar primeiro do Crianças Médiums, né? A ideia de falar disso. Por quê? Porque você percebe que existe essa dificuldade dos pais em lidar com crianças que veem, ouvem, conversam com espíritos, é isso? Eu percebi que mesmo alguns adultos, poucos conhecem a origem, o início de como começou o espiritismo. Ah, verdade. Então, se os pais desconhecem, imagina as crianças. Eu, quando falei com meus filhos, né, sobre a origem do espiritismo, eu vi que também eles conheciam muito pouco. Eu falei, vamos começar pelo começo e quem está no começo, que são as crianças, né? Contar que o espiritismo, a doutrina espírita, teve um pré-início, uma grande notícia que chamou a atenção nos Estados Unidos, com crianças, com meninas de 9, 10 anos, 11 anos, que são as irmãs Fox. Então, com essa historinha, vamos começar a contar de uma forma muito legal, divertida, né, com fantasminha e tal, mostrando como começou a doutrina espírita de uma forma muito legal assim. Eu diria, como ela foi materializada no planeta. Porque ela é uma doutrina que já existe antes, antes sequer da codificação kardequina, né, no mundo espiritual. É, pois é. Eu acho que, na verdade, o objetivo maior, né, Luiz, é esclarecer a família toda, né? Porque, como você disse, se os pais não sabem, os filhos também não há de saber. E essa forma de explicar é uma forma branda de falar da origem. Até porque, com criança, elas não tiveram medo, né, não tiveram... Você mostra isso, né, que foi uma coisa natural. Elas não se intimidaram diante das situações que se apresentaram para elas, né? Então, eu acho que é uma forma muito didática de mostrar isso, né? É um momento interessante, porque a gente vai mostrar o momento histórico, que vai ser o começo para o Espiritismo. E é interessante, porque o dia crítico em que as meninas Fox têm contato com os Espíritos foi a noite do 31 de março de 1848, nos Estados Unidos, em Nova Iorque. Então, o mesmo 31 de março de 1848, na Europa, Karl Marx estava fazendo um grande manifesto, né, para o lançamento das teorias marxistas, sendo que, ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, nas Américas, vamos chamar assim, o surgimento da Era Nova, do Espírito Mortal, estava também tendo início, né? Foram duas forças chegando no planeta no mesmo dia, no quase, talvez, mesmo horário. É, então, se percebe que tudo está encaixado, né, Luiz? Tudo é, nada é por acaso, as coisas não acontecem por acaso. E num livro, com um tema complexo, mas de uma forma simples, você aprende a história, quase que a história da humanidade. Você vai aprendendo a história da humanidade. É, alguns detalhes, né? A gente poderia mostrar o livro e contar um pouquinho, né? Sim, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Até para estimular, né, quem está nos assistindo. Vamos ver como é que fala o livro. É uma pincelada, que a gente não vai contar a história toda, mas... Até porque, pela idade, né, para quem vai ler o livro, é assim que começa, né, Luiz? Exatamente, vamos começar para que a gente tenha uma noção, né, como de uma forma bem interessante se apresenta, né, crianças, médios, né, a historinha das irmãs Fox, né, que essas são as duas daqui, né, e os fenômenos de Heidesville, né, meus filhos falam, né, Heidesville, né, parece que o nome Heidesville já traz espírito com ele, é uma casa mal encantada, né, mas existe a cidade Heidesville, né, existe, né, vamos lá. Então, nós temos, né, você já vê pela diagramação layout, assim, meio escuro, meio assim, paranormal, né, aquele tchhh, né, já é tudo de outra dimensão, e tem essas manchas, que são uma ilusão ao ectoplasma, né, que é aquela sustância que os espíritos usam para poder mover objetos ou comunicar-se, né. Então, a gente já fez essa ilusão, e começa a historinha, né, com a família Fox. Fox, o pai, Fox, a mãe e as duas meninas, né, Kate e Margaret, né, as duas meninas, elas vão, eles compraram uma casa na cidade de Heidesville, né, e aqui vamos ver que tem uma pessoinha que estava já na casa vivendo, morando, né, aqui a cidade de Heidesville, né, as meninas acharam a casa, assim, meia mal assombrada, né, olha que casa, os pais acharam bonita, né, casa legal, né, lógico, que é uma versão que a gente está fazendo, né, e o espírito já está feliz, né, vai ter companhia em casa, né, estava há um tempinho aí, né, sozinho. Então, os pais compram a casa, eles eram uns pais protestantes, né, eles chegam, e para surpresa, na casa, começa a ter as pancadas, né, na casa, né, pá, pá, pá. Só que, como essas casas antigas, né, aí pode ser que fosse, a menina pensou, né, ah, deve ser um gato, né, ou um bichinho que subiu, né, ou a própria... A própria madeira, né. A própria madeira, né, com frio, calor, né, que faz a sua... Tem ouve muita, muita... não chamou tanto a atenção, mas o barulho continuou, e plaf, pum, plif, toque, toque, né, começou mais forte, né, aí é lógico, a gente faz umas piadinhas, né, será que é um urso, né, fala a menina, não, como vai ter um urso em cima da casa? As meninas, ah, saíram correndo, né, porque talvez poderia ser, falaram para os pais, né, poderia ser um ladrão, um ladrão, é possível, então o pai desceu com medo, né, para ver, não tinha ninguém, não tinha ninguém, nem em cima, embaixo, olhou no telhado, olhou embaixo, né, aí o espiritinho queria comunicar-se, mas não conseguia, né. Luiz, vamos deixar para você terminar a história no próximo bloco? Ótimo, vamos lá. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com o final da história. Até já.